Se ele é bonito Mas não deixa tu dançar Larga o chonga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca só quem quer brincar Se ele quer ir embora, então deixa ele passar Passa a chonga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca só quem quer brincar Eu não sou daqui, sou de Macabá E levo assim sem frescura A cura eu trago no bolso E não dou pra qualquer um Não sou modelo e nem pretendo ser Tenho desejo como todo ser Mas não vou ficar amorfinada Feito faca Frente a iminente caça Cada passo é uma varada Olha lá De pavulagem o mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá Se ele é bonito Mas não deixa tu dançar Larga o chonga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca só quem quer brincar Se ele quer ir embora, então deixa ele passar Passa a chonga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca só quem quer brincar E eu não sou daqui, sou de Macabá E levo assim sem frescura A cura eu trago no bolso E não dou pra qualquer um Não sou modelo e nem pretendo ser Tenho desejo como todo ser Mas não vou ficar amorfinada Feito faca Frente a iminente caça Cada passo é uma varada Olha lá De pavulagem o mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá A miséria Mas não vou ficar amorfinada Feito faca Frente a iminente caça Cada passo é uma varada Olha lá De pavulagem o mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá Larga o chonga Passa a chonga Larga o chonga Passa a chonga Larga o chonga Passa a chonga Brincar só que quer brincar Larga o chonga Passa a chonga methods misfit Passa a chonga Passa a chonga 제 orem O que é isso?